Igor, Igor, Zé Felipe, safadão Coloca o capacete, que lá vem pedrada Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, fica pensando leve Ai, que cai em mim, senta em mim Que eu boto de frente e boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Ego, 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 Ego e mismadi Vai, vai, vai pra tocar no paredão Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, eu tenho a solução Em vez de você ficar pensando nele Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu boto de frente, boto de ladinho Fica em mim, senta em mim Eu vou balançar uma vez Escuta o que eu digo Safadão, sem filhinho Igo, 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 I Vem o amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E a saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o tonto e você na vete A sua camisa diz na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Vai tomar o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado, a filha boiadeira Nossa vida no mato, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Minha mulher menina me ensina a ser vida louca Teu olho me ensina, me afoga e faz boca a boca Renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa menina Mas quem vai nos julgar? Milão particular Se eu subo nesse pauta aqui, foi Deus que me criou assim E os holofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou pato ou hipótese Sou rei, cigano ou nômade Desculpe esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Sei que cê me quer também Marília, leoa, gostosa Posso te ligar, meu bem Que que cê tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são outro ser Tá fudido? Vamos fazer amor, cantar um sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver no espaço pela banca de jornal É que que eu te amo, meu bem É que eu te amo, meu bem Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ah, mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Mas ela gosta de descer até o chão Quando essa música adorca E lá no baile ela dança sem parar E só não pode apaixonar Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Ela me beija, me puxa e fala que me ama Se joga inteira em cima da cama Em cima da cama Tchau, tchau E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana E lá vem ela com romance Coração bandido nunca vai ter dona Sem aliança no dedo a cada dia da semana Uma que me arranha Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisas mudam E eu trago tiro todo dia na semana De outro planeta Cime da puta Olha nós de novo aqui É o DJ Luz É na pisada Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer o Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou sainha Trata ela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda Em cima do seu preconceito Isso é bizarro A gente não faz música Faz gente Segunda É o DJ Luz Ela pode fazer um Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela pode fazer um Tik Tok Rebola a raba no Instagram Ela pode fazer marquinha de biquíni Levar curtidinha de fã Bota o funk que eu sei que ela desce No piseiro a poeira só Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ninguém é dono dela É ela que escolhe a hora que vai dar o gol Ela merece flores Mas prefere o respeito Não importa se tá de biquíni ou saia Tra a tela direito Ninguém sabe as dores Desse corpinho perfeito Pro recalque ela bate a bunda em cima do seu preconceito Segundo É o DJ Lúcio É a Tracy Máximo respeito Ele que te mostra toda a vontade Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Tô indo na tua casa Convença sem roupa É que eu te deixo suado E tu me deixa louca Uma californiana Só pra ficar leve Já separei uma grama Que Deus te dá bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leite moço Toda vontade é pó Eu faço com jitinho Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suar Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Seu corpo suar E você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de lovezinho Barulhando tudo, hein WK Saliu Santana, hein, bebê Pra cima Bora Hoje é sexta-feira Dia de comer água Vou chamar a mulherada Por desande lá em casa Pestinha do interior Só vai tocar friseiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Hoje é sexta-feira Dia de comer água Vou chamar a mulherada Por desande lá em casa Pestinha do interior Só vai tocar friseiro Quando as mina ficam doidas Vai rolar o desmantelo Pestinha do interior Manda friseiro Pestinha do interior Caraca friseiro Caleu Santana, hein, bebê Pra CIMA Hoje é sexta-feira de ates, comeh água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pra ciar do interior Só vai tocar Fizeiro Quando as minas ficam doidas Vai rolar o desmantelho Hoje é sexta-feira de ates, comeh água Vou chamar a mulherada por desande lá em casa Pra ciar do interior Só vai tocar Fizeiro Quando as minas ficam doidas Vai rolar o desmantelho I'll be close to you I'll settle for the cause to you I miss you more than life And if you can't be next to me Your memory is ecstasy I miss you more than life And I miss you more than life Salve o Santana, hein, baby? I miss you more than life I miss you more than life You know I miss you more than life De moletom e toca cabo Mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve na novinha Se trombar com os coxinhos, eu falo que sou MC O maluque, favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Tô fumando águia, o espacinho Nós é atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito Mais respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se foda, volta aqui, volta a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa Que só sabe que é daqui Os menor que é se revoltado Contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se fluda, sai do chão e solta os pra É fogar, nos bota de miota Troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tô Junto no meio que tá Minha zona leste é meu que tá Nossa, agora que é o Pina Grande E o Riabãozinho da Cacho Capizinho Ramon no Beach Como que é a revida louca? Tô de muletom e touca Acabo meu planto na boca Vou pro baile curtir Destino é casinha Dançar o vinho na novinha Sem trombar com os coxinhos Eu falo que sou MC maluqueiro Favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, ó, é com os parceiro Nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado eu vou pegar o seu primeiro Digo ao que nasci de jacaré no tiro Eu tô levando a vida desse jeito Mais espírito, mais é grito Vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos Eu sou suscrito e que se fluta Bota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe Que é daqui O menor quer se revoltar Contra o estádio Depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado E seu sistema é de safado Aperta pro meu lado E que se foda sai do chão E solta os pra é fugados Bota aqui, meota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal É fugados, bota aqui, meota Troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca Eu tô no meio que tal E o riadãozinho da cachoeira Fica bem na grana, fica bem na grana Na minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Toda vez a história é essa Cê inventa um caô qualquer só pra poder brigar Eu me cansei Não quero mais conversa Nem saber de amor Não quero me relacionar Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais Yeah Vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Yeah Eu vou pro baile Que lá é mó paz Várias bebê Várias bebê Pra sentar pro pai Sem me envolver É bom demais É bom demais Yeah Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile Eu vou pro baile Chegou o fim de semana Já tá tudo preparado Piseiro e paredão Ninguém vai ficar parado Aumenta o som aí Bota o teclado Pra voar Essa noite aqui promete Nós vamos cabarezar As mina tudo louca De uísque Red Bull Piseiro tocando alto E ela mexe no bumbum Que up na comércio Vamos dançar rosa Piseiro do HF Ela dança rebola Fala da série do gol Vídeos musicais Tem que respeitar O Emerson da mídia Centro do Piseiro Piseiro Cariri Olha chegou Tchau 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 E novamente, se eu tenho pegada aí que eu não saio da sua mente Então, cai da perna aberta e dá aquela encaixadinha Vai, cai da perna aberta e dá aquela encaixadinha E cai da perna aberta e dá aquela encaixadinha Vai novinha, vai, 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 joga a rabetinha no pai E vai, cai da perna aberta e dá aquela encaixadinha E cai da perna aberta e dá aquela encaixadinha Vai novinha, vai, 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 joga essa rabetinha